Dando continuidade, página 65, importante saber, vocês vão ler com muita atenção. Questão número 2, agora observe novamente o trecho. A. Se quiséssemos acrescentar um pronome pessoal do caso reto no início desse trecho, que pronome utilizaríamos? Ele. B. A que pessoa do discurso esse pronome se refere? Terceira pessoa do singular. 3. Se a história fosse contada por Lelico, ou seja, se fosse contada por um narrador-personagem, como ficaria o trecho abaixo? Reescreva-o fazendo as alterações necessárias. Abracei, mostrei, contei, minha, ouvi e diverti-me. Importante saber, leiam esse quadro com muita atenção. Vamos agora para a página 66. Continuação do quadro, leiam também. Mãos à obra. Questão número 1, escreva um pequeno parágrafo contando como é seu dia-a-dia. Comece com a expressão todos os dias eu. Resposta pessoal. Ritmo. Após vocês lerem, A. Copie os verbos que aparecem no poema. Estão sublinhados no texto. B. Em que tempo verbal eles estão? Presente do indicativo. C. Os verbos usados no poema indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação. Então, os verbos referentes à letra A são varre, escova, bate, desenrola, gira. Vamos agora para a página 67. Hora da leitura. Texto, verbete, antes de ler. 1. Leia no texto apenas o trecho em azul e compare as informações contidas nele com a ilustração. A qual elemento da ilustração ela se refere? Então, vocês vão ler esse texto com muita atenção. 1. A imagem do palácio. 2. Pela ilustração, o que é possível deduzir do assunto do texto? A construção de um palácio chamado Taj Mahal. Então, prestem bem atenção, vejam a imagem, a ilustração. Vamos agora para a página 69. Você sabia? É importante saber. Então, leiam. Texto em construção. 1. Todo texto é produzido com uma intenção. Leia as afirmações a seguir e assinale a que indica a intenção do texto. 3. É expor informações, transmitir conhecimentos sobre determinado assunto. Questão número 2. Para apresentar o assunto do texto, foi necessária a construção de trechos descritivos. Transcreva do texto um trecho que comprove essa afirmação. Sua maior cúpula no centro do palácio é arredondada, tem a forma de um balão, como pontinhos, turbantes, árabes. Segundo parágrafo do texto. E aí Obrigado.